O City é uma equipa muito pressionante. Na saída da bola, eles projetam os alas para ser eles a pressionarem. Como se está a ver aqui, é uma equipa muito... Até podemos parar aqui e vermos que temos quatro jogadores. Quatro jogadores, os dois alas, o avançado e um dos médios. Este é o momento em que eles apostam muito. Para conseguir sair desta pressão, tínhamos que os atrair a um dos jogadores. Não é sempre não bater na frente e tentar sair... Sim, aqui é risco máximo. Qual era o principal objetivo? Era atrair para depois libertar um destes dois jogadores. Projetarmos os laterais. Os laterais do City vão ter dúvidas se acompanham o teu aula. Ou se saltam aqui à frente nos nossos laterais. Cá estamos a verificar que ele acaba por querer saltar aqui à frente, querer saltar aqui à frente e criamos aqui um espaço. E lá está. Conseguimos que um destes dois jogadores recebesse a bola e conseguimos sair partindo do lateral, para dar uma posição mais avançada. Os alas, eles aqui até têm mais um dos médios, porque nós nesse primeiro momento temos lá mais jogadores. Temos aqui os nossos laterais. Repara, o Ismail e o Guto já muito projetados a criar esta definição no lateral. Se salta aqui, se mantém posição por causa do nosso lateral. Acabámos por conseguir sair. Já temos os dois jogadores solos. E já tens o lateral. E já saímos para o lado contrário. Pronto a entrar. E novamente, aquilo precisamente que aconteceu no jogo. E criaram situação de finalização. Exatamente igual ao jogo. Vimos a análise, quase. Vimos a partir dessa análise feita o treino. E isto depois aconteceu. O Marlos a atraírem, tentarem atrair aqui, para libertar aqui e aqui. Repara onde está o Ismail. É particularmente significativo. O teu lateral está na linha de meio férmido. Na linha de meio férmido. Estás a iniciar com a expressão de mais. E esta definição, nós sabíamos que poderia haver. Se ele fechasse aqui, nós abríamos aqui. O Marlos a baixar aqui, atrai o médio. E nós já temos aqui superioridade. E o resto é fazer a bola chegar lá com qualidade. Fizemos a bola chegar lá. Coloca o jogador de frente. E tens o espaço todo para o Ismail. Aqui, porque eles estão mesmo muito curtos nesse momento, esta definição que criámos aqui no lateral vai nos libertar o Ismail. E para isso ser perfeito, dá gol. Desta vez, a finalização acaba dentro da baliza. Da gol, beneficiámos aqui também do facto do guarda-redes do Ederson ter falhado neste momento. Isto é a nossa maior satisfação. Ver acontecer no jogo aquilo que treinamos.